Olá rapaziada, bom, vou fazer um videozinho aqui, eu queria ver como que ia ficar, vai ficar legal ou a oposta, se não ficar, não é a oposta, vou dar um, mesmo que uma voltinha aqui, é meio que um tracking day, vamos dizer assim, tracking day da bike, certo? Vamos ver como que vai ficar, tanto de bike como de moto, nas curvas nós temos que deitar, nossa pombinha, pombinha, a curva de bike ela não pode ser tremida, tem que ser firme, tem que catar, jogar e ficar, e óbvio, sem medo, porque se você tem medo de bike, de moto então, que aqui você tem todo o controle, e ela é leve, agora, se você pegar uma 300, uma 150, mano, é embaçado, entendeu? Então, tipo uma voltinha dessa sim, que tem aqui no parque, né? Então é isso aí, senhores, até o próximo vídeo.